Hoje no Minecraft eu vou criar o Omnitrix que foi proibido do mundo de Ben 10. Além dele ser um Omnitrix muito bizarro, eu vou estar testando toda a sua força. Então sejam todos bem-vindos a Ben 10 Minecraft. Bom, rapaziada, eu queria falar pra vocês que as coisas complicou e agora tá tudo mais delicado. Por que, galera? A vila dos youtubers simplesmente virou uma várzea. Sim, a vila sofreu ataque e agora tá tudo uma bagunça. E o pior de tudo é que eu nem sei quem atacou a vila. Mas como vocês podem ver, ó, aqui não tem mais a minha casa. Onde tinha minha casa toda bonitinha e tal. E minha casa foi pros ares. A vila tá literalmente toda bagunçada, galera. Toda bagunçada, porque os caras ficam abrindo Lucky Block dentro da vila. Então agora, tipo, tem várias estruturas, várias coisas bem zoadas. Até a casa do Ben 10.000, mano, foi quebrada. Os caras realmente não respeitou nada, véi. O bom, galera, é que creio eu que o meu esconderijo secreto ainda tá aqui com todos os meus Omnitrix. Até porque eu fiz um esconderijo secreto pra guardar todos os meus Omnitrix. Porque eu já temia que uma coisa dessas ia acontecer. Tanto que se eu abrir isso daqui... Deixa eu só derrotar esse Goblin aqui, mano, que esse Goblin aqui tá de sacanagem já. Pronto, mas se eu abrir aqui, ó... Toma, é uma passagem secreta. E aqui tem alguns Omnitrix meus, tipo... Qual é esse Omnitrix aqui, ó? O Omnitrix esfriado. O Omnitrix protótipo. O Omnitrix do Reboot. Carnitrix, Bloodtrix, Terrortrix, Youtubertrix. Eu nem sei qual é esse daqui, ó. Outro protótipo. Eu tenho vários protótipos do Omnitrix, como vocês podem estar vendo. Descendo aqui pro andar de baixo, tem os Omnitrix mais cabulosos, né? Tipo o Definitivo, do Bad Ben, Milliontrix, Recalibrado, CariocaTrix. Super Omnitrix Definitivo. Outro Recalibrado. Caraca, eu tenho dois Recalibrados, cara. E também esse Super Omnitrix aqui. Só que hoje vamos fazer um desafio mais difícil e lendário de todos. Vocês sabem qual é esse desafio lendário? O desafio lendário é você que tá assistindo esse vídeo e vai deixar o seu like. Porque desse jeito ajuda muito o crescimento do canal. E o YouTube vai mandar o vídeo pra cada vez mais pessoas. Então deixa o like. E se não for inscrito, inscreva-se no canal. Até porque eu posto dois vídeos por dia e você não vai perder nenhum. Mas chega de falar baboseiras e vamos pro nosso objetivo de hoje. Eu quero simplesmente fazer, galera, um Omnitrix proibido. Tipo, total proibido mesmo. Porque o Omnitrix que eu quero fazer é esse daqui, ó. O Nextrix. Nextrix. E ele precisa simplesmente de um DNA Ectonorita. Que aí é que tá um problema, galera. O DNA Ectonorita consegue derrotando o Fantasmático. O Scare. E é muito difícil derrotar ele e também encontrar ele. Além de se precisar do Omnitrix protótipo, né? Que é o mais fácil. Bom, como eu vi que eu tenho vários e vários Omnitrix protótipos, galera. Aqui na minha base secreta, se eu tiver realmente dois, eu vou olhar tudo. Eu vou tá pegando um pra craftar, mano. Eu não vou craftar um Omnitrix do zero, não. Se eu tenho ele aqui, não tem por que eu craftar, né? Ó, vamos ver, ó. Esse aqui é um resfriado, então não serve. Então agora aqui eu tenho um reboot, então também não serve. Aqui, ó, é o Nanotecnologia. Eu só vou ter um protótipo? Eu só tenho um, galera. O da Nanotecnologia tem que ficar lá embaixo. Ele me enganou. Nossa, galera. Eu realmente vou ter que fazer o Omnitrix, então. Que tristeza. Mas beleza, então. Vamos ver o que precisa pra fazer o Omnitrix protótipo. Bom, pra fazer ele, eu vou precisar de bastante ferro. Esse Omnichip e o Omnicore. Eu já vou pegar aqui as esmeraldas ferros. E a primeira coisa que eu vou tentar fazer é o Omnicore. Que só vai ficar faltando... Ah, só isso daqui, galera. Mas tava faltando, né? Tava faltando. Eu fiz aqui o Omnicore. Agora, eu preciso fazer esse Omnichip, que se faz com mais quatro desse. Então, eu já consegui aqui mais quatro. E Omnichip feito. Agora, pra fazer, galera, o último, eu preciso fazer quatro desse ferro, se eu não me engano. Aí, eu faço isso daqui. Ah, em cima. Faço isso daqui, ó. E beleza. Peguei quatro Iron Plates. E agora, com todos esses itens aqui, galera, eu consigo tá fazendo o Omnitrix protótipo. Perfeito. Então, a nossa primeira parte do desafio de hoje foi concluída. Que, no caso, eu ia fazer o Omnitrix protótipo. Mas é agora que a gente chegou na parte mais difícil. Encontrar o Scare. Pra encontrar o Scare, a gente precisa ir pro Nether. Por esse motivo, então, que eu já vou virar aqui o Fogo Fato. Taca o fogo no portal. E vamos entrar. Normalmente, ele fica em torres de Piglins. Sem ser aquelas torres do Nether, onde a gente já nasce aqui. Mas torres do Piglin mesmo. Cara, o problema é encontrar essas torres do Piglin. E o problema é sair aqui. Aê, sair. E eu vou ter que procurar, cara. Eu vou ter que procurar. Eu vou tentar virar aqui o Aerofibiano bem rápido. Antes que algum bicho me ataque. Aí, ó. Aerofibiano. E eu posso sair procurando aqui por torres do Piglins. Porque eu sei que o Fantasmático sempre tá por lá, galera. É um lugar que ele spawna bastante aqui no nosso servidor. O único problema é que eu nunca vi, galera. Eu nunca vi mesmo aqui no servidor uma torre de Piglins, mano. Eu acho que essa vai ser a parte que vai complicar e azedar a mandioca, né, velho? Porque vai ser delicado achar a torre de Piglins. Nunca é fácil. Mas, beleza. Vamos sair procurando aqui que... Uma hora. Uma hora, eu acho. Uma hora. Bom, rapaziada. Eu finalmente consegui encontrar aqui uma torre de Piglins. E eles já estão ali safadamente me esperando. Então, eu vou ser um pouco mais inteligente, né? Como eu vou lutar contra o Fantasmático, eu acho que seria bem da hora fazer uma luta usando o Friagem. Até porque eu sempre quis saber como seria uma luta entre Fantasmático e Friagem. Mesmo eu achando o Fantasmático mais forte, né? Até porque eu acho o Friagem muito mais irado. Mas o Fantasmático é um alien que tem vontade própria. Saiu do Omnitrix. Dominou bem. Acabou com o planeta do Vilgax. Fez muita coisa. Enquanto o Friagem é da hora, tá ligado? Só da hora. Mas beleza, então. Vamos me transformar aqui no Necrofigiano, que é o Friagem. Utilizar a sua forma suprema. E vamos lá, galera. Vamos partir pra invasão. Aqui na invasão, eles vão me bater? Vai, né? Óbvio que vai me bater. Vamos então vir aqui, galera. Eu preciso encontrar aonde tá o Skerr antes de tudo, né? Porque ele fica nessas torres. Porém, eu não faço ideia aonde ele vai ficar aqui nessas torres, cara. E fora que nesses baús... Eu ia falar que eu posso encontrar coisa boa, mas eu não encontrei nada. Mas eu vou continuar procurando aqui, galera. Porque creio eu que... Que tiro deve estar aqui, mano? Eu tenho quase certeza, velho. Que em algum dos andares ele deve estar, mano. Não é possível. Ó, tem até bloco de ouro aqui, mano. Coisa boa. Será que eu quebro esse bloco de ouro pra levar embora? Putz, eu nem tenho careta, galera. Então... Olha o que eu achei! Olha ali, rapaziada! Eita! Eita, ele me viu! Eita, preula! Vamos lá, né? Vamos lá, vamos lá. Vamos! Ele já tá vindo pra cima de mim, galera. Ele me viu, mano. E mandou todos os porcos virem pra cima de mim, cara. Ele tá controlando os porcos. Nossa, ele é forte. Ele é forte. Vamos. Caraca, espero que eu derrote ele. Senão, ele vai me derrotar. Sai, sai. Ele vai me derrotar, galera. Eu falei que ele é forte. Eu falei que ele é forte. Vai. Eu falei que ele é forte. Eu vou tentar regenerar em algum lugar. Espero que ele não esteja me vendo, galera. Ô, meu Deus! Sai, porcão! Porcão aqui querendo me derrotar, cara. Ô, eu vou comer até uma maçã dourada pra enfrentar ele, galera. Ele não é fraco, não, mano. Ele não é... Ele é nada fraco. Tá, vamos tentar jogar aqui fogo nele. Ih, eu joguei o tiro fora. Mano, será que o Friagem Supremo não consegue derrotar ele, mano? O que eu tô tomando é simplesmente absurdo, velho. Tá, eu vou tentar combar ele aqui. Uh, eu vou tentar combar ele aqui. Se eu estiver indo quase de boa noite... Ô, moleque! Consegui derrotar! Quem disse que o Friagem não consegue derrotar ele? Quem disse? Eu acho que foi eu mesmo que disse que o Friagem não consegue derrotar ele. Mas beleza, estou aqui em casa novamente. E agora, colocando um Omnitrix aqui e o outro aqui, eu faço o Nextrix. Eu não conheço muito bem a história desse Omnitrix, mas pelo que eu saiba, é um Omnitrix que não pode ficar do mal. Algo assim, você ficar do mal, ele me que te corrompe. Ou ele acaba com você, ou é algo assim. Mas eu não conheço a história desse Omnitrix. Eu sei que ele é um Omnitrix proibido. Então, se algum de vocês conhece essa história, conta aí, por favor. Mas vamos estar equipando esse Omnitrix aqui. E como vocês sabem, infelizmente, eu não consigo virar nenhum alien, porque automaticamente o meu XP foi resetado. E cada alien é um XP. Ou cada XP é um alien. Não depende da forma que vocês falarem. Mas pelo que eu tô vendo, esse Omnitrix aqui, até então, ele tem 12 aliens. Eu quero estar testando os 12 aliens do Omnitrix. Então, a minha próxima missão é liberar todos os aliens desse Omnitrix. Cara, e eu acho que eu já vou começar perfeito derrotando esse slime aqui, cara. O slime, eu sei que ele vai me dar um pouco de XP, e ele tá acabando com a plantação. É o bom que eu já tiro ele da plantação, né? Porque tá de sacanagem quem deixou um slime entrar na plantação, cara. E tá mais de sacanagem ainda esse slime ser inderrotável, mano. O slime aqui tá inderrotável, galera. Ó o dano que esses bichos estão me dando, beleza? Ô, que lugar, ele me acertou, cara? Que isso? Mas beleza, liberei aqui um XP. Vamos ver aqui o primeiro alien. O primeiro alien é o chama. Ah, esse é o Omnitrix que deixa metade, galera. Metade do corpo. Você não se transforma inteiro. Mas será que ele é forte, ó? Até então ele é fraco. Será que ele é fraco? Mano, eu quero estar testando. Deixa eu só arrumar a plantação aqui, galera. Vou até fazer aqui uma enxada, senão eu fico agoniado e deixar a plantação desse jeito. Mas beleza, então. Agora que eu arrumei a plantação, eu vou procurar algum mob pra estar lutando, galera. E aquele dali é o perfeito. Ele não é forte, mas também não é fraco. Então eu já consigo estar testando a força desse chama. Toma aqui, já foi. Ah, que da hora! O Pandinha! Nossa, será que ele quer ser meu? O Pandinha tá fazendo graça aqui pra mim, galera. Olha isso! Será que eu consigo domesticar ele? Eu não consigo colocar ele aqui, galera. Ah, cara. Bom, pelo menos ele vai ficar aqui na vila. Eu queria domesticar esse panda, velho. Que tristeza. Eu saí totalmente do foco, galera. Foi mal. Mas beleza, tem o 2 de XP aqui. Vamos ver o segundo alien desse Omnitrix. O segundo alien é o Quatro Braços. Caraca, eu realmente fico com quatro braços, mano. Ele é forte, ele é forte. Não tem tanta resistência, não tem tanta vida, mas ele é forte. Eu quero ver os próximos aliens, mano. Eu quero ver se todos os aliens vão ser um pouco mais fracos. Ou vai ter algum que vai ser realmente mais forte. Porque ficar caçando aqui Goblin, cara, não tá dando certo não, mano. Não tá dando certo. Eu vou liberar só algum alien que seja um pouco mais forte. Eu já vou pra um desafio um pouco maior. Eu tô quase sendo derrotado pra Goblin. Mas beleza, eu tô com quase 3 de XP. Eu acho que derrotando só mais aquele Goblin, eu vou ter 3 de XP. E ele já tá vindo pra cima de mim. E ele já vai se derrotar. Opa, quase me derrotou, mas já foi derrotado. 3 de XP. Vamos ver o meu próximo alien. Diamante. Tá, o diamante é legal. Não tem tanta vida, mas tem uma regeneração. Então, tá, dá pra tancar. Eu já sei com quem eu posso estar testando, mano. Eu já sei onde eu posso estar testando. Aqui sempre nascem os minotauros que são bem fortes. E ele é bem legal pra testar os poderes, né? Porque além de nascer muito minotauro, eles são fortes, mas nem tanto. Então é um ótimo teste. Vamos ver aqui se já vai estar assinando algum minotauro. Mano, e que diamante bizarro. Ih, nasceu. Será que eu consigo lutar contra eles? Ó, até então eu tô conseguindo lutar. Não tomei nenhum dano também. É, consigo. O diamante é bom, véi. Caraca. Agora eu liberei muito XP também, véi. Muito XP mesmo. 7 de XP. Eu quero estar testando os outros aliens. Eu vou testar todos os aliens. Ó, temos aqui o Insectoid. Que ele é fraco. Temos também o XLR8. Que é bem rápido. Então isso é útil. Temos o Eden. Que é bem ruim, pra ser sincero. Besta. Ai, será que o Besta não enxerga até sendo metade, mano? Mas ó, esse Besta é cabuloso, hein? Eu gostei desse Besta. E ó os bichos aqui. Toma, vai ser derrotado pelo Besta. Se eu derrotar ele na mão, vou falar que o Besta é forte, mano. Eu acho que na mão fica puxado de derrotar esse minotauro, galera. Na mão vai ficar puxado. Eu vou voltar aqui pro diamante pra tentar derrotar esses bichos, né? Cadê eles? Cadê eles? Oxi. Os caras simplesmente sumiram daqui, véi. Eu acho que eles voltaram pra cabana deles. Bom, falta eu acho que dois aliens. Sai, Goblin! Pra eu derrotar todos. Caraca, o Goblin quase me derrotou. Tem esse Jason aqui que também é muito forte, mas beleza. Tô com 9 de XP. Ah, que isso, moleque! Calma. Beleza. Tá, tive que bater com o meu machadão, galera. Tive que bater com o meu machadão. Sai, Jason! Beleza, 10 de XP, cara. Perfeito. Será que ele tem mais aliens ou encerra naqueles 9 mesmo? Deixa eu ver se ele vai ter mais aliens com 10 de XP. Não, encerra no 9 mesmo, ó. Aqui tem um gigante, tá. O gigante é cabuloso. Gigante é cabuloso, até porque tem regeneração e eu fico meio que com o Suzano. E o último alien é o Feedback. Ô, o Feedback também é cabulosíssimo, hein, galera? Eu acho que os dois últimos aliens é forte pra tá fazendo esse desafio final. Então vamos tá indo lá pro local que eu quero tá fazendo esse desafio final. Vai ser um desafio bem da hora pra tá testando a força desse Omnitrix. Tá, agora que eu já tô aqui no Nether, eu preciso encontrar um bicho forte. Um bicho que spawna bastante. Eu vou até virar aqui o Insectoid, que com o Insectoid pelo menos eu consigo voar. E vai ser bem mais rápido de eu achar esse bicho, galera. Mas eu sei que ele é um bicho poderoso e vai ser perfeito testar a minha força com ele. Encontrei, galera. Encontrei, perfeito. Vamos ativar aqui o meu Suzano O, que no caso é o gigante. Beleza, vamos lá tá testando essa força. Vou até comer aqui uma maçã pra ficar preparado. Mas o gigante, galera, não é nem o gigante. O mutante aqui, ele tá em um lugar afastado. Eu não sei se ele vai conseguir subir pra bater um PVP comigo. Ô, meu Deus do céu. E eu tenho crafting table, então talvez, talvez dê pra eu desenrolar algo aqui rapidão. Fazer aqui a picareta. Eu vou fazer ele subir, vou fazer ele subir. Sobe aí, sobe aí, sobe aí. Sobe aí, sobe aí, consagrado. Vem lutar comigo. Sou. Tá subindo, ó. Tá subindo. Tá subindo, moleque. Tá, ele é muito forte, galera. Nossa! Nossa, galera! Olha a força do gigante, mano! Cara, quantos tapas foi isso? E olha a regeneração vindo. Eita, poxa. Vai, ó. Um tapa. Mano, um tapa. Um tapa. Não, 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 não. Não é normal isso. Não é normal isso. Não é normal isso. Será que eu liberei mais aliens, galera? Não, não é normal isso, galera. Põe um tapa. Põe um tapa, cara. Não. E não liberei mais aliens. Cara, eu vou testar contra outro, mano. Eu vou testar contra outro mutante. Será que esse mutante é mais fraco, velho? Não, não é normal isso daí, não. Eu vou sair correndo, galera, pra algum templo. Porque em templo nasce mutantes, né? Então eu sei onde tem algum templo aqui perto. E eu vou estar testando a força do gigante contra outro mutante, mano. Foi muito fácil isso. Foi muito fácil, cara. Eu acho que só utilizando a len X eu derrotei fácil, assim, algum gigante. Então talvez esse Omnitrix realmente seja muito, muito poderoso, cara. Só não tem muita vida. Mas que isso, mano? Eu tô indignado, velho. O templo tá bem ali na frente. E se eu pegar aqui, galera, a minha luneta, eu já consigo ver um mutante. Então sem perder tempo aqui, vamos ativar o meu gigante. Ah, sempre tem que ter um Goblin, né? Sempre. Ih, ele passando aqui, cara. E olha lá. Beleza. Vamos pegar aqui meu machadão. Será que é um tapa também? É um tapa. Eu vou tentar derrotar na mão. Nossa. Olha isso na mão. Mano, esse gigante é muito forte, galera. Eu vou bater nele na mão. Eu vou bater nele na mão. Será que eu consigo derrotar ele na mão? Mano, é muito forte esse gigante, cara. É um gigante forte. Olha lá. Levantou. Não tomei nada de dano até agora. Na real, eu tomo dano, mas eu regenero. Mas ao mesmo tempo, esse gigante é muito cabuloso, cara. Mas olha isso, galera. Eu tô literalmente bobo, mano. Bobo, 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 bobo. Derrotado. E bom que dessa vez eu ganhei dinheiro. Ih, meu machado. Só que esse machado é ruim. Então eu vou jogar fora. O que eu quero mesmo é dinheiro, meus amigos. Dinheiro. Eu não sou o Silvio Santos, mas eu quero dinheiro. É bom se eu ganhar esse dinheiro na vida real. Igual eu ganhei aqui no Minecraft, né? Bom, rapaziada. Esse daqui foi o Omnitrix proibido que a gente fez. Ele me surpreendeu bastante. Ainda mais com esse gigante, cara. Eu achei esse gigante bem incrível. E vocês comentam se esse Omnitrix é forte ou é fraco. E os próximos Omnitrix que a gente tá fazendo. Então, até o próximo vídeo. É nóis. Tchau.